Bem-vindo ao canal Coisas do Meier e hoje com um vídeo mostrando os trabalhos dos amigos aqui do canal. E iniciando com os trabalhos do amigo Delay, que tem página no Facebook e faz belos trabalhos. Vejam as fotos. O link para o Facebook está na descrição do vídeo. E agora os trabalhos do amigo Roberto Natividade. E da cidade de Palmares, Paulista, São Paulo, o amigo Gleison Araújo. E aqui os trabalhos do amigo Genildo Barbosa da Silva, de Itaim, Paulista, São Paulo. E vejam agora os trabalhos da amiga Adriana Alves de Assis, que foram enviados pelo seu marido Carlos Magno. E agora, por fim, mas não menos importante, os belos trabalhos do amigo Ronei, de Mato Queimado, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que enviaram as fotos para compor este vídeo. E se você também quiser expor os seus trabalhos aqui no canal, mande e-mail com fotos para E não esqueça de informar a sua cidade e estado. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações. Aqui eu vou deixar os links para Coisas do Meier em outras redes sociais. Muito obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana!